Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver vontade de rescindir contrato de aluguel pode ser comunicada por e-mail. Reconhecida isenção de tarifas bancárias no envio de pensão alimentícia ao exterior. E mais, inquérito contra prefeito de Guarujá em São Paulo é encerrado após trancamento por demora excessiva na investigação. O STJ Notícias começa agora. A primeira notícia de hoje é a decisão do ministro Reinaldo Soares da Fonseca que determinou o trancamento de inquérito por demora excessiva encerrando as investigações contra o prefeito de Guarujá em São Paulo. Mais detalhes com a repórter Marina Campos. O prefeito do município de Guarujá em São Paulo, Walter Suman, foi investigado no âmbito da operação NACAR, deflagrada em setembro de 2021 por supostos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Em julgamento de um habeas corpus anterior, o relator do caso no STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, havia determinado que o inquérito fosse concluído no prazo de 30 dias. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região informou ao STJ que remeteu os autos em dezembro de 2023 para que o MPF se manifestasse. E em janeiro deste ano, renovou o pedido, mas não houve resposta do órgão quanto à sua decisão de oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento do inquérito. Ainda segundo o TRF3, a polícia informou que não havia diligências pendentes nos autos e declarou encerradas as investigações. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca explicou que o inquérito policial não tem um prazo fixo improrrogável, devendo ser conduzido com razoabilidade e de acordo com as circunstâncias do caso investigado. Entretanto, ao determinar o trancamento, o relator destacou que neste caso foram concedidos sucessivos prazos para a conclusão das investigações. Mas até o momento não houve oferecimento de denúncia contra o prefeito ou outro posicionamento por parte do MPF. Não é novidade para ninguém que as livrarias com lojas físicas vêm perdendo público no Brasil. Pesquisa da Câmara Brasileira do Livro mostra que em 2022, pela primeira vez na história do país, as livrarias exclusivamente virtuais superaram as concorrentes físicas no faturamento das editoras. E é nesse cenário que a tradicional livraria cultura teve a ordem de despejo mantida na Avenida Paulista. Vamos conferir a reportagem de Jéssica Castro. O ministro do STJ, Raul Araújo, negou o pedido da Livraria Cultura para suspender a ordem de despejo autorizada pelo Juízo da Recuperação Judicial para desocupação de imóvel localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A dívida dos aluguéis teve início em 2020 e ultrapassa o valor de 15 milhões de reais. Em junho do ano passado, o ministro suspendeu a decisão da Justiça de São Paulo, que transformou a recuperação judicial da livraria em falência. Após a retomada da recuperação, a locadora do imóvel informou ao juízo recuperacional sobre a ordem de despejo decretada em outro processo. O juízo da recuperação, então, autorizou a desocupação da loja. E essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao STJ, a Livraria Cultura pediu a ampliação da liminar que suspendeu a falência, com o argumento de que a determinação de despejo utilizou fundamentos que subsidiaram a falência e, portanto, afrontaram indiretamente a decisão do STJ. Ao analisar o recurso, o ministro Raul Araújo explicou que a liminar que permitiu a continuidade dos negócios da livraria não retirou do juízo da recuperação a competência para decidir sobre os atos constritivos relativos ao patrimônio do grupo empresarial. Raul Araújo lembrou ainda que a segunda sessão possui entendimento no sentido de que não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições pactuadas, obtendo ao final decisão judicial transitada em julgado que determinou o despejo do imóvel por falta de pagamento. Temos agora as decisões que foram destaque nos julgamentos colegiados do STJ. Na terceira turma, os ministros admitiram o chamado recurso adesivo em apelação exclusiva de advogado. O caso julgado envolve uma ação de cobrança em que um homem foi condenado a pagar R$ 35 mil a uma gráfica. Nenhuma das partes recorreu quanto ao mérito da decisão, mas a defesa do devedor apresentou apelação alegando erro no cálculo da verba honorária. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento ao recurso adesivo da empresa. No Superior Tribunal de Justiça, o devedor argumentou que apenas o autor e o réu de uma ação teriam legitimidade para entrar com o recurso adesivo, pois esse instrumento processual não poderia ser utilizado para apelo de terceiro. No caso, o advogado da gráfica interessado em discutir a fixação de honorários. O recurso especial teve o provimento negado pela terceira turma do STJ. A relatora, a ministra Nancy Andrigui, apontou que a jurisprudência da corte já reconheceu a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir verba honorária, o que permite concluir que os advogados, ao ingressar no processo para discutir direito próprio, atuam com feição de parte processual. Para a ministra, a interposição do recurso adesivo, quando o advogado da parte contrária apresenta a apelação apenas para discutir os honorários de sucumbência, é uma medida que propicia a democratização do acesso à justiça e o contraditório ampliado. Essa matéria que você acabou de assistir tem um tantão de juridiquês, não é mesmo? Dá até nó na cabeça. Calma, calma, vamos te ajudar. Vem comigo aqui no telão para eu te explicar dois termos mais complicados da reportagem. Recurso adesivo e honorário de sucumbência. Começando, então, pelo recurso adesivo. Bom, ao recorrer, uma parte apresenta um recurso que pega carona ou então cola, como se fosse adesivo mesmo, em um recurso principal, movido antes pela parte contrária de um processo. Ou seja, para ficar mais claro, estamos falando de uma situação em que as duas partes não foram totalmente atendidas por uma decisão judicial e uma delas resolve recorrer primeiro para mudar o resultado, levando, então, a outra parte a recorrer também de forma subordinada ao recurso principal. No caso que noticiamos, o recurso adesivo foi apresentado para questionar o valor dos honorários de sucumbência. Estamos falando de uma verba que a parte perdedora de um processo deve pagar para o outro lado que venceu a ação judicial. E esse valor vai para o advogado da parte vencedora. Ficou mais claro? Então a gente segue com outra decisão da terceira turma, agora sobre roubo de celulares. Os ministros decidiram que banco responde por transações realizadas após comunicação do roubo do celular. Por maioria de votos, o colegiado decidiu que, na hipótese de roubo de aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco após a comunicação do fato. Para os ministros, o ato praticado pela pessoa que roubou o celular não se caracteriza como fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade estabelecido com o banco. No caso julgado, uma mulher ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil, pedindo ressarcimento por prejuízos causados devido a transações bancárias realizadas por uma pessoa que roubou seu celular. A mulher alegou que, embora tenha informado o banco acerca do fato, ele não teria impedido as transações e se recusou a ressarci-la. Reformando a sentença de primeiro grau, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do banco por considerar que ficou caracterizado o fortuito externo. A mulher recorreu ao STJ e alegou que foi caracterizado risco inerente à atividade bancária porque é dever do banco adotar as ferramentas necessárias para evitar fraudes. Ao analisar o caso, a relatora, a ministra Anansi Andrigui, explicou que se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. Seguindo o voto da relatora, a terceira turma entendeu que, ao ser informado do roubo, cabia ao banco adotar as medidas de segurança necessárias e, por não ter agido nesse sentido, foi configurado defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Em outro julgamento, os ministros da terceira turma isentaram de tarifas bancárias o envio do valor da pensão alimentícia ao exterior. O caso julgado envolve uma ação civil pública do Ministério Público Federal para que um banco deixasse de cobrar tarifas no envio de valores de pensão alimentícia ao exterior. O pedido foi julgado procedente em primeira instância e também pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira alegou que a isenção das tarifas bancárias não está regulamentada. Argumentou ainda que o Ministério Público não poderia ajuizar essa ação, pois não estaria caracterizado o interesse social no caso, mas apenas interesses individuais. O recurso especial teve o provimento negado pela terceira turma do STJ. O entendimento é o de que a isenção prevista na Convenção de Nova Iorque sobre prestação de alimentos no estrangeiro para despesas judiciais deve incidir também sobre as tarifas bancárias exigidas em tais operações, independentemente de norma regulamentar editada pelo Banco Central do Brasil. O relator, ministro Humberto Martins, explicou que a cobrança de tarifas nesses casos representa um obstáculo à concretização do direito aos alimentos. Quanto à legitimidade das partes na ação, o ministro destacou que o direito aos alimentos é um direito indisponível, cuja defesa está entre as atribuições constitucionais do Ministério Público. E agora, direto da reportagem para o estúdio, a gente recebe o repórter Rafael Porfírio. Seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, Cátia. Então, convido você e o público para a novidade do STJ no Spotify. Vamos dar uma olhada no telão? Eu estou aqui para convidar você a ouvir lá no Spotify a nova série do podcast Contando Calmas. Em três episódios, você vai entender por que o combinado não sai caro em um relacionamento amoroso, namoro, casamento, divórcio com base no direito de família e decisões do STJ, mas de um jeitinho bem didático, tá? Então, entra lá no Spotify, escuta e depois compartilha com aquela pessoa que precisa saber sobre as implicações jurídicas em uma vida a dois. Tá aí. E lembrando, Cátia, que o podcast Contando Causas tem outros assuntos ligados a decisões do STJ que impactam o nosso dia a dia. Confere lá no Spotify. Com certeza, Rafa. A primeira coisa que eu vou fazer quando terminar o programa é ouvir o seu podcast, viu? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E agora vamos para mais uma decisão? Você sabia que é possível rescindir um contrato de aluguel por e-mail? Sim, é a internet facilitando a nossa vida. Vamos conferir. Na origem do caso, foi ajuizado a execução por suposta falta de pagamento de aluguéis. A locatária opôs embargos de execução e disse ter encaminhado e-mail à advogada da locadora, informando previamente o desejo de rescindir o contrato, motivo pelo qual entendia que os valores cobrados não seriam devidos. O juízo de primeira instância reconheceu que a cobrança, em parte, era excessiva. E o Tribunal Estadual manteve a sentença por entender que a locatária conseguiu comprovar a tentativa de rescindir o contrato e devolver as chaves. No recurso especial ao STJ, a locadora alegou que o simples envio de e-mail à advogada não supriria a exigência legal de prévio aviso por escrito. Porém, para a relatora, a ministra Nancy Andrigui, o aviso acerca da denúncia independe de maiores formalidades, podendo ser efetivado inclusive por e-mail. Como o Tribunal Estadual, ao analisar as provas do processo, concluiu que a troca de e-mails foi suficiente para que chegasse ao conhecimento da locadora à disposição da locatária de denunciar o contrato, a terceira turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial e manteve o acórdão. Olha, tem uma notícia boa para quem está esperando receber precatório do STJ. Vamos conferir aqui. O STJ deu início ao pagamento de 280 precatórios no valor de 128 milhões de reais, mas é preciso ficar atento para não cair em golpes. Então, fica a dica. Não é necessário fazer pagamento para receber o valor devido, nem contratar serviços para acelerar a transferência. Os valores depositados ficam bloqueados e a liberação está prevista para o mês de março. E antes de encerrar, uma última informação. A Corte Especial marcou para o dia 20 de março, a partir das duas da tarde, o julgamento que vai decidir se o jogador Robinho, condenado por estupro na Itália, deve cumprir pena aqui no Brasil. A sessão será transmitida pelo canal do STJ no YouTube. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho